Você é muito bem que o seu canal é bom. Entendeu? O canal da Amy White é bom. Você que não assinou, assina o canal dela. Porque eu assinei o canal da Amy White, conheço muito bem o canal dela. Qual que é você tá falando do X-Videos? Não, esse aqui mesmo. O canal do seu podcast. Ah, tá. Do podcast do Prosa Guiá. Do podcast, porra. Então, conclusão. A Márcia Impereto, eu fiz cena com ela. Que legal. Fiz cena com ela. Ela fez cena com poucos atores, né? A cena com ela, eu me lembro, foi só uma cena. Foi só uma cena com a Márcia Impereto. Foi lá em Atibaia, a gente passou uma semana gravando. Uma semana gravando. Eu fiz cinco cenas. E aí voltei de novo pra fazer mais cena. E era ela. Eu fiz uma cena com ela, ensinando ela a jogar sinuca. Ah. Ensinando ela a jogar sinuca. E a cena foi tudo em cima da mesa da sinuca. Não. Em cima da mesa do sinuca. Você nem tem a sua cena na sinuca, não é? Ela fez uma cena. E foi a cena mais rápida minha no pornô. Porque a gente que é ator, a gente tem que dar 40 minutos gravado em câmera. Você sabe disso. Ou seja, olha quanto tempo que tem que ficar. 40 minutos gravado. Mas esses 40 minutos, galera, vocês que não entendem muito dos bastidores de filme pornô, você pode dar os 40 minutos em duas, três horas, quatro horas, cinco horas, oito horas. Ontem eu vi um cara na televisão, não vou falar o nome dele. Tá, não fala. Ele, pra dar 40 minutos, levou 26 horas. Quê? Um dia. Porque a rola subia e descia, subia e descia, subia e descia. Aí os caras foram gravando a cena dele, dá uns pedacinhos. De pedacinho, pedacinho. Pra dar os 40 minutos. Aí é sofrido. Então, não tô falando, porque é difícil ser. Não, é legal você falar, porque a galera sempre acha que é fácil, né? Não, pensa que é fácil. Ah, vou lá só comer umas gostosas. Ah, Amy White. Eu quero ser ator pornô, como que eu faço? Eles acham que é fácil. Não, não é fácil, galera. Que não sabe que vai ter uma galera ali pra filmar, pra captar som, pra cuidar da luz. Que foda dele quando vê aqueles homens barbudos, o cara com a barba sem fazer, o cara brigou com a mulher, chega lá com a cara feia, o diretor tá erado porque tá com dívida, né? Não tá com as contas atrasadas, o cara não vê a hora de acabar aquilo pra ir embora pra casa, é feriado prolongado, ele quer fazer aquilo rápido. Então, os caras, a equipe, às vezes, não tá com cara de... Bons amigos, né? Não, eu já gravei, só que eu não tô nem aí. Eu nunca tive com isso. Você ia lá pro set fazer o seu e... Eu fazia o meu. Então, a cena mais rápida, que eu dei de 40 minutos, meus 40 minutos mais rápidos, foi com a Massa Impereito. Porque ela colaborou? Também. Mas eu fiz os 40 minutos em 45 minutos. 45 minutos eu gravei com a Massa Impereito, os meus 40 minutos. Foi a cena mais rápida do pornô. Não chegou nem 50 minutos. Mas o que você acha que ajudou, assim, a ser tão eficiente essa cena? As minhas gravações nunca foram demoradas. Você já chegava lá, já sabia o que tinha que fazer? Nunca vi, nunca vi. Eu tive, assim, uma deficiência pra gozada, né? Mas depois, pra gozar, né? Às vezes, pra gozar, demorava mais um bocadinho. Mas pra fazer aquela exposição, hoje mesmo, a caidade que eu tenho, cara. A caidade que eu tenho. Vou fazer meia, eu tô com meia meia. Se eu tiver, não vou simular com você em todos os respeitos. Se fosse pra fazer uma cena aqui, aqui, aqui. Como é que é o nome do local aqui? É o... Estúdios Flow. No Flow? Eu faria uma cena aqui no Flow. Aqui nesse estúdio, não com a Amy White, a gente traria uma outra garota. Que pra mim é indiferente, é uma garota que eu vou gravar. Nunca escolhi garota pra gravar. Não tinha essa sua escura também. Eu gravo, depois eu vou falar. Eu vou votar como eu fiz filme pornô. Eu nunca tive escolha de garota. Eu cravo com morena, loira, mulata, gorda, alta, baixa, bem-humor, mau-humor. Entrou na minha frente, toma pau. Entrou na minha frente, leva pau. Não tem esse negócio não, que a menina tem que ser bonitinha, tem que chegar lá. É, minha... Não, pode chegar com mau-humor, não olhar na minha cara. Pode me chamar de filha da puta, mas depois vai tomar no cu. Que eu vou fazer uma cena do caralho. Então, aqui no Flow, se a gente fosse fazer uma cena, se você trouxer essa menina aqui, eu dou o cu se eu não faço essa cena em 50 minutos. Olha! Desafio! Olha o desafio! Eu dou o cu se eu não faço essa cena aqui de 40 minutos e 50. Onde rola o Flow mesmo, tem uma mesa enorme de madeira. Dá pra fazer um... Eu combinar de fazer uma cena lá no... Galera, eu também não me preocupo com o ambiente cenário. Eu foda até na rua. Eu não tenho essa... Porque quando eu tinha meus 18 anos, 17, 18 anos, eu comia as meninas na rua. Não tinha motel? Não tinha dinheiro no motel? Eu cheguei a comer menina de madrugada no ponto do ônibus. Lá em Santos. Uau! Casa abandonada. Sabe aquelas casas abandonadas? Sim. Aí eu não queria gastar dinheiro pra ir no hotel, eu queria dar uma rapidinha, né? Uns 20 minutinhos. Rapidinha pra mim é 20 minutinhos. Ah! Eu entrava naqueles escombros de casa abandonada lá em Santos e ia foder. Já era uma aventura? Porra! Eu nunca tinha esse problema pra fazer sexo, lógico. Nunca foi pego? Hã? Nunca foi pego assim? Eu fui pego pela polícia. Já? Fui pego pela polícia fudendo dentro da minha Brasília, cara. E aí? Eu vou te contar, você vai... Ó, não esquece, não esquece de perguntar como é que eu iniciei no filme pornô. Eu não esqueci, tá aqui na minha cabeça, Sérgio. Não esqueça. Então, eu fui pego pela polícia fudendo dentro do carro, cara. É o meu primeiro carro, a Brasília. Eu tava com 19 anos, eu tava atrás do morro lá em Santos. Acho que eu era morro da Nova Sintra, onde tinha uma pedreira lá pro lado da... Quem vai pra praia do Itararé, tinha uma passagem e passava do lado do morro. Aí eu peguei uma... Mas era uma menina lá, era uma menina de programa. E aí? Mas... Obrigado.